Olá, Elivaldo, bom dia. Tudo bem? Olá, Nádia, bom dia, tudo bem? Elivaldo, o governador Wellington Dias, ele quer definir uma espécie de mapa político durante as eleições municipais, isso para que não haja nenhum conflito com a base aliada dele. Por que isso é importante? A base aliada, Nádia, se você for comparar de 0 a 100, significa 60. Então, é uma base muito densa, muito ampla e, eventualmente, que em muitos lugares, essa própria base vai entrar em conflito na disputa por prefeituras. O governador está preocupado com essa situação e promete elaborar essa espécie de mapa. Essa declaração foi ontem, ao falar também de reforços importantes no Tribunal de Justiça do Piauí. O governador destaca vantagens para a sociedade e para o Estado na instalação de novas varas no Tribunal de Justiça. Do ponto de vista do povo, qual é o maior problema do Estado? Segurança. Ministério Público, Defensoria, as áreas de segurança e justiça, as procuradorias, também com o Tribunal de Justiça, com a área criminal do Judiciário. O que acertamos ali? Nós vamos ter mais três juízes, três varas, que vão ampliar julgamento. Ampliar julgamento. Julgamento nessa área de drogas, julgamentos nessa área de outros crimes, principalmente os crimes violentos. Crime de assalto, crime de gente que bota o revólver lá na sua casa, no comércio, ou seja, aquilo que aflige a população. Do outro lado, um outro problema para o desenvolvimento é a parte agrária. Tem muita grilagem, tem muito conflito de terra, muita gente que tem a propriedade e não tem o documento da propriedade. Então, agora, nós vamos ampliar para que essa área agrária possa atuar em todo o Estado com gente especializada, com juiz especializado, procurador especializado, defensor especializado e o Estado também, com o nosso instituto de terra, a nossa estrutura própria, também com gente preparada. E na política, o governador Galetton Dias tem a receita para amenizar confrontos de aliados nas eleições municipais. Nós estamos fazendo o que eu chamo do mapa eleitoral. Eu quero que até o mês de março os partidos possam me apresentar. Partido A, onde é que ele vai ter candidato prioritário a prefeito, a vice, enfim. Partido B, e assim, nós vamos sentar com esse xadrez montado, provavelmente, pelo que eu estou acompanhando, nós teremos aí algo em torno de 100, 120 municípios em que não há problema. O time está todo unido. Mas nós vamos ter aí mais de 100 municípios em que nós vamos ter, provavelmente, mais de um candidato ou candidata a prefeito, a prefeita do nosso time. Nesse caso, com muita maturidade, nós vamos ser corretos e trabalhar para evitar grandes conflitos. Claro, natural, a preocupação do governador Wellington Dias. Agora, sobre a questão do Tribunal de Justiça, quem vai gostar é o futuro presidente do Tribunal de Justiça, que deve ser o desembargador Ivan Lopes. Exatamente. Esse reforço de estrutura com apoio do Executivo, que é lá onde está a origem dos recursos, o repasso dos recursos. Então, o desembargador Ivan Lopes deve estar aí, sorriso, de orelha a orelha, esperando realmente esse reforço com apoio do Executivo.